Hoje o Papo Interessante vai te ensinar como trocar a senha do seu usuário do Windows. Para isso você precisa de digitar esse endereço que está destacado aqui. Digitar esse endereço aqui em cima, após digitar, dá um Enter e ele vai te jogar na página do Windows. Importante, sempre observar esse cadeado se realmente é da Microsoft. Aí você vem e coloca o seu endereço de e-mail aqui, próximo. Aí você vem em esqueci minha senha. Após isso você confirma aqui que realmente você esqueceu a sua senha. Próximo, digite os caracteres exibidos. Se caso você colocou o número do seu celular, você deve se lembrar do número do seu celular. Você vai colocar os quatro últimos dígitos aqui nesse espaço aqui. Então, por exemplo, eu vou querer receber uma chamada e não uma mensagem. Porque o meu telefone que eu coloquei é o telefone fixo. Então vai me fazer uma chamada. Mas se você quiser, ele pode também te fazer uma chamada no seu telefone celular. Então vamos lá. Eu vou colocar os quatro últimos dígitos. Próximo. Recebeu a chamada. Coloquei o código. E automaticamente eu vou em próximo. Após eu digitar o código, ele já vai me mandar para redefinir a minha senha. Então eu vou redefinir minha senha. Sua senha foi recuperada. Agora É só ir em próximo. E a sua senha já está alterada. Beleza? É isso aí. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Valeu? Espero que você tenha gostado e que essa dica tenha te ajudado muito aí. Valeu?